Você faz de mim Você me despreza, me manda embora Você me humilha, me faz dormir fora Você não respeita os meus sentimentos E não reconhece o que faço de bom Você me convida pra matar seus desejos E eu feito trouxa, te abraço e te beijo Sonhando em ganhar o seu coração Cuidado mulher com este desprezo De ser seu palhaço posso me cansar Então saberemos se pode viver Sem mim ao seu lado para te amar Por ser teu amigo quero te alertar Por te querer bem é muito te amar Não penses que vai ser bonita pra sempre Porque a velhice há de chegar Eu sei que no mundo existem outros homens Melhor do que eu, você pode crer Mas tenha certeza não vai encontrar Alguém que você possa humilhar De ser seu escravo ninguém vai querer Cuidado mulher com este desprezo De ser seu palhaço posso me cansar Então saberemos se pode viver Sem mim ao seu lado para te amar 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 Pois não, vamos ser